Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só a internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, à la carte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é meu destino, mas o Brasil todo ama o ai! Boa noite, Foca! Boa noite a você que nos acompanha aqui, que acompanha toda a programação da TV e da internet. Nós vamos iniciar agora mais um programa O Amor Vencedor. E hoje nós vamos ter a palavra da semana, também o quadro Mistérios da Fé e Histórias que nos edificam. E na história de hoje, são duas grandes entrevistadas que vai falar um pouco sobre a luta contra o câncer, contra o câncer de mama. E Luzi vai ao outubro rosa. Não saia daí, que o nosso programa só está começando. Vamos agora para o nosso quadro, A Palavra da Semana, com o nosso querido padre Fábio Negromonte. Muito bem amigos, a palavra que nos é dirigida para esta semana é tirada do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 24 e 35 a 43. Trata justamente da ressurreição da filha de Jairo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, e de novo, atravessando Jesus de barco para o outro lado, uma numerosa multidão o cercou. E ele se deteve à beira-mã. Aproximou-se um dos chefes da sinagoga, cujo nome era Jairo. E vendo-o, caiu a seus pés. Rogou-lhe insistentemente, dizendo, Minha filha está morrendo. Vem e impõe nela as mãos, para que ela seja salva e viva. Ele o acompanhou, e numerosa multidão o seguia, apertando-o de todos os lados. Ainda falava quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, Tua filha morreu. Porque perturbas ainda o mestre. Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, disse ao chefe da sinagoga, Não temas, crer somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegaram à casa do chefe da sinagoga, e ele viu um alvoroço, muita gente chorando, e clamando em voz alta. Entrando, disse, Porque este alvoroço e este planto, a criança não morreu, está dormindo, e caçoavam dele. Ele, porém, ordenou, criança, que saísse todos, exceto o pai e a mãe da criança, e os que o acompanhavam. E com eles entrou onde estava a criança. Tomando a mão da criança, disse-lhe, Talitacum, o que significa, Menina, eu te digo, levanta-te. No mesmo instante, a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos, e ficaram extremamente espantados. Recomendou-lhes, então, expressadamente, que ninguém soubesse o que tinha visto, e mandou que descem de comer a menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos amigos, que assim, compartilham deste momento conosco. Podemos ver a fé, o tamanho da fé, e a ação de Deus, o que Ele é capaz de fazer. Jairo faz a experiência de um extremo. vai em busca de Jesus, o Mestre, para pedir a cura. E sai da cura em busca da vida. Ele vai ao extremo, porque assim, nós compreendemos. Débora, sua filha, que estava corrida de uma enfermidade, e aqui os textos, os relatos, não nos colocam que enfermidade é essa, talvez seja justamente para que nós possamos colocar as nossas enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais, para que assim, possamos continuar confiando nessa presença de Deus. Temos fé do suficiente para que Deus, ou melhor, para que nós possamos encontrar em Deus a fortaleza para lutar todos os dias. Jairo sai da situação de um ponto a um extremo. Vejamos, ele foi buscar do Mestre, olha, impõe tuas mãos e cura a minha filha. Devolve a ela a saúde. antes de chegar, como o texto nos relata, lá, alguém foi avisar a Jairo e disse, olha, por que perturbas o Mestre? A sua filha já morreu. O próprio Jesus vai ao encontro e diz, olha, a filha dele não morreu, apenas dorme. ou seja, ele tenta acalmar a forma. De certa forma, Jairo e toda a multidão que ali estava. Como vimos, Marcos e os outros evangelistas, quando querem fixar muito a situação da gravidade daquilo, do fato, olha, ele coloca uma grande multidão assim acompanhava Jesus. Uma enorme multidão estava ali. não apenas alguns e o próprio Senhor para que eles pudessem experimentar que Deus é capaz de realizar na nossa vida o impossível, diz apenas, ela não morreu, está dormindo. Imaginemos a situação, caríssimos amigos, irmãos, alguém veio da casa do chefe da sinagoga dizendo, sua filha, Débora, morreu. e uma outra pessoa diz, não, ela não morreu, está apenas dormindo. E agora, morreu ou não morreu? Jesus continua o seu caminho, vai chegar à casa de Jairo e encontra, como diz o texto, aquele labafero. Aquilo que nós já compreendemos quando nós perdemos um ente querido, as dores da perda. Um que chora, outro que se lamenta, outro que bate no peito, outro que diz que faltou amor, que poderia ter amado mais. E assim, Jesus pede, ordena, olha, não quero ninguém mais como testemunha, apenas Pedro, Tiago e João e os pais. interessante porque faz lembrar muitas outras ações, muitas outras manifestações de Deus na vida da humanidade. Estava com Jesus no monte Itabu, na transfiguração Pedro, Tiago e João. E ao ter experimentado o céu que tocava a terra, Jesus também ordenou a eles, olha, não conta para ninguém até que o filho do homem tenha ressuscitado. Agora, outro fato, de uma maneira diferente, mas com o mesmo enredo, percebamos, Jesus vai ao encontro daquela que, aparentemente, já não tinha mais vida, aquela que já tinha perdido todo o ânimo da vida. Os estudiosos vão dizer assim, essa menina Débora, ela sofria das síndromes da humanidade. Poderia ter depressão, poderia ter ela todas as outras patologias e estava na cama, caída, sem o ânimo de viver, sem mais ânimo de felicidade. Perdeu toda a esperança, possamos assim dizer. Jesus vai até ela e toca nela. lembremos, Jairo pediu, Senhor, vai ao encontro da minha filha e põe tua mão sobre ela. A fé já era grande, porque não pediu outra coisa, a não ser toca nela, toca na minha filha e ela será curada. Isso era o suficiente. Jesus vai até a casa, toca na mão dela, da filha de Jairo e pronuncia Thalita como eu te peço, eu te digo, eu ordeno, levanta. Muitas das vezes é o que falta para nós, esta fé de escutar o Senhor dizendo, levanta, sai daí, retira-te desta cama que já não é mais o teu lugar, tira você do cativeiro que você se colocou, ah padre, mas a situação da minha enfermidade, a dificuldade que eu estou vivenciando é tremenda que não me dá forças para eu poder sair ou me erguer. Escuta Deus falar, Ele ordena para você, para mim, para todos nós, levanta-te, ergue a cabeça, fica de pé porque o novo tempo Deus promete para nós e Ele quer dar para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa padre, quantos ensinamentos em uma passagem, sim, quanta coisa, porque nós sabemos que nos momentos de desespero, como aquela família estava naquele momento, como é difícil nesse momento a esperança. e veja o que passa, os escritos dizem assim, qual era a preocupação de Jairo? Não era apenas curar a sua filha, Débora, ela era filha única, ou seja, não teria possibilidade de uma descendência se a filha única dele morresse. Então, ele perdia logo, muito mais breve, a família deixaria de existir. então, ele pede a cura para que, com a visão de querer que a sua filha pudesse gerar filhos e dar continuidade à família. E nessa passagem a gente vê assim, a fé de Jairo de ir até Jesus, a procura de Jesus para que ele vá até a sua casa. Ele pediu de uma forma direcionada, quantas vezes a gente ouve até o aconselhamento dos próprios padres, peça, peça a Jesus e às vezes a gente fica assim, eu digo que a gente muitas vezes nem rezar sabe, né padre, porque a gente não direciona, peça, Jairo foi e pediu, impõe as mãos sobre a minha filha. E veja bem, o tamanho da fé de Jairo, né, ele vai em busca de Jesus e muitas das vezes mediante a situação que possamos estar vivenciando, a gente se acomoda. eu não vou porque se eu estou nessa situação difícil é porque Deus não me escutou, Deus não olha para mim, a gente cai naquele mundo nosso e sem forças para se erguer. Veja que Jesus não disse olha, acorda, Jesus não disse ressuscita, Jesus disse levanta, levanta. E ele dá sinais, veja bem, para provar que aquela menina não tinha morrido. Por quê? poderia ele ter ressuscitado ela como assim o fez e ele coloca ela de pé para que ela pudesse andar. Morto não anda, morto não sente fome e Jesus disse fica de pé, ela começa a andar e diz olha, dá de comer a ela para provar para todos que ali estão Pedro, Tiago, João, Jairo e sua esposa que ela está de fato viva. Olhando para este lado muitas das vezes a gente vive uma situação de prisão. Estamos vivos e ao mesmo tempo como mortos. Sem ânimo para nada. Dizemos que não somos felizes, que mediante a dor e a dificuldade que estamos enfrentando já não temos mais capacidade de ir além e cruzamos os braços e apenas dizemos esperamos a hora final porque tudo aquilo que seria sonho projetados para uma vida futura deixa de existir. Veja bem, a confiança em Deus o que é capaz de fazer. A simples palavra Jesus não fez outra coisa ele não pegou barro, não cuspiu, não fez nenhum toque mágico. Ele apenas tocou a jovem e disse levanta-te eu te digo eu te ordeno levanta-te. Me recorda também padre a semelhança na forma como Jesus ressuscita mesmo que ele cura dessa forma. A passagem de Lázaro parece que também Jesus tinha demorado parecia que não tinha mais jeito todos já estavam desesperados e é isso que acontece muitas vezes em nossas vidas em algumas situações nosso olhar humano nossa falta de esperança de fé diz assim não tem mais jeito. Marta vai dizer isso mesmo que você falou se o senhor estivesse aqui antes meu irmão não teria morrido e veja que interessante talvez aqui a gente não perceba mas a demora não foi de Jesus veja que este Jairo teve que sair de sua casa ao encontro de Jesus não se conta o relato de quanto tempo para chegar até Jesus depois de voltar a casa e indo para casa alguém com certeza que estava cuidando daquela criança ela tinha apenas 12 anos e foi o suficiente para que assim pudesse voltar e dizer olha não incomoda mais Jesus deixa ele livre para outra coisa para outra atividade a tua filha já morreu e Jesus escuta isso e compadece e vai até lá e tenta acalmar toda a situação fiquem fiquem imaginando o porquê que Jesus colocou todo aquele povo que estava ali se lamentando chorando para fora exatamente era justamente porque ele precisava apenas das testemunhas escolhidas por ele Pedro, Tiago e João e os pais e os pais da criança era o suficiente para que depois da sua ressurreição pudesse ser verdadeiramente testemunhas de Cristo de que ele é capaz de realizar em nossa vida o impossível Perfeito Padre e até hoje esses escolhidos até hoje em nossas vidas há pessoas escolhidas para ser testemunhas quantas histórias nós conhecemos de pessoas que a própria medicina já tinha desenganado é surpreendente até para os próprios médicos e ali a gente vê a cura vê Deus fazer o extraordinário e vê todas aquelas pessoas que presenciaram ser testemunhas são os escolhidos para ser testemunhas louvado seja Deus quantas pessoas hoje estão sem esperança e precisam acreditar que nunca é tarde para Deus e que não há impossível para Deus essa passagem nos ensina isso Deus é capaz de realizar na nossa vida o impossível o impossível basta que nós possamos ouvir quando citei o Kralita Kuhn o levanta-te isso tocou o meu coração sabe como dizia assim ergue a cabeça levanta você também levanta você também que está passando não sei qual é a dificuldade mas que você está enfrentando uma barreira e que é necessário você se levantar então confia fica de pé sabe levanta também toma posse dessa palavra escuta o próprio Senhor hoje dizer para você levanta-te porque eu ordeno sabe é confiar eu confio em Deus e vou me levantar e não vou cair mais ah mas fica aí levanta de novo levanta de novo acredita que Deus sempre estará estendendo a mão tocando a tua mão para te erguer novamente quantas vezes necessário for amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por essa passagem nós vamos chamar os comerciais mas você não saia daí porque nós vamos continuar esse assunto com duas grandes guerreiras que depois dos comerciais nós vamos apresentar aqui assine hoje a Itnet e curta os melhores canais filmes e séries do catálogo da ItTV mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso o melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular TV e também computador assine já Itnet Telecom muito mais que só a internet quando bate aquela fome seja no almoço ou no jantar a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina todos os dias com uma variedade de pratos executivos à la carte e até mesmo self service e sempre com uma deliciosa sobremesa comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina no shopping Peixoto em Itabaiana ou se você preferir no conforto de sua casa pedindo pelo whatsapp ou pelos aplicativos quero delivery e iFood no Josefa o tempero é nordestino mas o Brasil todo ama o ai e aí Estamos de volta e agora nós vamos para o nosso quadro Mistérios da Fé, histórias que nos edificam E alusivo ao Outubro Rosa, mês da prevenção ao câncer de mama Nós temos aqui hoje no nosso quadro duas grandes convidadas, duas guerreiras Que vem não só lutando, mas também testemunhando a vitória na vida de outras mulheres Sejam muito bem-vindas, boa noite Boa noite Boa noite, minha querida Boa noite, Padre Fábio Muito bem, que bom ter vocês aqui, tá? Obrigada Nós estamos aqui com Lidiane, Lidiane que está vencendo, né Lidiane? Você está no processo, faz muito tempo, conta um pouquinho como é que está essa história, Lidiane Eu comecei o processo no mês de novembro Foi quando eu descobri o câncer de mama através do Dr. Alessandro, meu mastologista E foi através dos exames que eu fiz que ele descobriu que eu estava com câncer de mama Quando eu percebi o caroço, eu não dei por nada Eu pensei que era só um caroço que ia desaparecer logo Aí foi quando Deus enviou um anjo na minha vida, que é minha filha Ela me deu um abraço e eu senti a mama doer Eu disse, alguma coisa estranha é, quando eu procurei meu mastologista, Dr. Alessandro Passou os exames, biópsia e foi quando deu o câncer de mama Eu pensei, parei assim, pensei coisas horríveis na minha cabeça Eu vou morrer, vou perder minha família Mas, graças a Deus, Deus me deu muita força e vem me dando até hoje Amém E na cidade também, que eu venci, graças a Deus Amém Então você descobriu em novembro Isso, do ano passado Vai fazer um ano, próximo mês Agora depois, no mês de novembro, já faz um ano que você descobriu Isso Amém Então faz um ano que você vem lutando, vivendo todo o procedimento, todo esse processo Onde não só a medicina, mas a fé, sem dúvida, vem te ajudando muito, né, Lidiana? Muita, muita mesmo Deus dá muita força, muita fé Porque eu nunca pensei que eu ia ter essa fé E Deus está me dando essa graça Me deu, né, a minha cura Amém E a nossa querida Ana Cléssia, já hoje é um grande testemunho Fala um pouquinho da sua história, né, Cléssia? Então, meu câncer, né, foi descoberto em 2017 A meio de grandes turbulações da minha vida A perda do meu pai E logo, logo a perda da minha mãe também E isso, eu poderia estar desesperada, né, com essas duas perdas Mas, não É... no meio de tanta... tanta agonia, de tanta dor Com essa... a descoberta também do câncer, né, de mama também É... foi... a renovação da minha vida Porque, diante disso... desculpe aí, viu, gente, se eu chorar Mas é porque é forte Muito É... eu sempre fui católica, né Mas uma católica que frequentava a missa, né Ia no domingo, ia no sábado, ia na semana Quando desce pra ir à missa Ouvia o padre falar Sentadinha Levantava quando era pra levantar Sentava quando era pra sentar Comungava quando era pra comungar E ia pra casa, né? Mas Deus... eu digo todo dia Que eu agradeço a ele todos os dias Por o amor que ele tem por mim Porque ele dizia... eu acho que ele olhava pra mim e dizia Não é só isso que eu quero de você Eu quero mais Mas ainda você não tá enxergando E você vai ter que passar por alguns momentos Porque quando a gente não aprende no amor, né A gente aprende na dor E aí, realmente, é como o programa diz, né O amor vence a dor Eu sou prova disso É... como tantos que passam também por aqui E aí... é... foi fazer meus exames, né Detectou o tipo de câncer Minha mãe já na UTI Eu já começando a quimioterapia O médico dizia que eu não podia ir pra UTI E eu dizia que eu ia mesmo assim pra visitar ela Antes do cabelo começar a cair, né Porque ela era na UTI Mas ela via, né Quem chegasse lá Ela prestava atenção nas pessoas que chegassem Mesmo alterada com as medicações Ela não sabia que você estava... Ela não sabia Quando ela foi... passou mal Eu estava... quando ela passou mal Eu estava no consultório médico E eu fui, fiz a consulta O SAMU pegou ela Aqui em Itabaiana Levou pro hospital Eu voltei de Aracaju E... falei... o médico disse Você vai Mas você vai voltar à noite Pra fazer a pulsão E assim eu fiz Fui... ela foi pro hospital Logo, logo ela foi pra casa Ficou com meus familiares lá E eu voltei pra... pra Aracaju Né... sem ela saber o que estava acontecendo Fiz a pulsão e tal Dormi com ela Quando cheguei Tranquila Pronto E aí, desse dia É... fui começar meus exames Enquanto ela estava Ou em outros exames É... e chegou a ser internada Foi quando chegou pra UTI Então era o meu processo de tratamento E o processo dela também Junto à perda do meu pai Com seis meses Com... foi maço Com três meses A perda do meu pai com três meses E já começando o maço Nessa turbulência E aí, ela faleceu em agosto Eu estava no meu tratamento Mas... diante de toda essa situação Diante de todo esse tempo Foi... é... a fé Minha fé foi mudando Meus pensamentos Foram mudando Meus atos foram mudando Então... eu me via que eu estava Com força E... nada... nada me parava Eu queria mais e mais Eu pedia Eu orava Eu confiava Amém Eu confiava E... até... as meninas iam lá pra casa Rezar texto E... até brinco com o Sir Leide Sir Leide Você foi na minha casa Na primeira vez Desses textos que começaram Que hoje nunca mais parou É... que... Eu dizia Meu Deus do céu Será que eu vou saber A hora da Ave Maria e da Santa Maria Na hora que ela começar Eu digo isso a ela E era realmente mesmo Eu dizia Ave Maria Santa Maria Ave Maria É sério Isso é sério De mim mesmo E aprendi a... 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 a pedir A confiar mais e mais e mais Então... Deus Me mostrou Me abriu realmente Os meus olhos Para o que é A vida com Deus a confiança com Deus, a fé em Deus, minha fé realmente ainda é pouca, mas é nessa certeza da fala dele, do ouvir ele, que eu vou confiando cada dia mais e ela vai aumentar mais, mais e mais, amém, e eu fico curada. Eu tenho uma história para eu também, que quando eu estava tomando minhas quimias, meu pai apareceu com câncer também, aí foi outro problema lá na minha casa, eu tentando dar força ao meu pai e ao mesmo tempo me preocupada com ele, sem saber o que eu poderia fazer, como ajudar ele, só se ele sentindo dor, sentindo dor, sentindo dor, aí foi quando descobriu que ele estava com câncer no linfoma, aí eu disse, meu Deus, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho que mostrar força para o meu pai, e dizer que não acabou por aqui, vamos mostrar fé a ele, que nós dois vamos vencer juntos, e vencemos, graças a Deus. Seu pai finalizou o tratamento também? Também finalizou segunda-feira. Segunda, seu pai finalizou e você finalizou? Isso. Ontem, não foi? Isso. Nossa, que história, Helena. Eu estou com muita turbulência, minha família, nós vencemos, com a fé que eu nunca pensei que eu ia ter, graças a Deus, está me propostando muita fé. E acho que ainda é pouco, como minha amiga, a nossa fé. O que eu vejo interessante, Helena, eu também sou filho de pais, que minha mãe, quando eu tinha 14 anos, ela descobriu que tinha um câncer de mama, e quando, porque era muito agressivo este câncer, então quando ela chegou a ter noção de fato, o câncer já tinha se tornado metástase, já tinha tomado conta não só dos seios, mas também do estômago. E ela chega a falecer e depois a minha irmã, que ficou tomando conta de mim, também descobriu com 15 dias que tinha leucemia e chegou a óbito também. Então, eu sei muito bem o que é, o que vocês passaram, não por ter acontecido comigo, mas com os meus. A dor, a luta da radioterapia, da quimioterapia, minha mãe dizia que quando aplicava-se a quimioterapia, ela sentia percorrer pelo corpo todo. E aos poucos ia cair nos cabelos, aquela reação. Alguns têm uma reação de o cabelo não cair, mas são raros, não é? Então, ela dizia, mas o que eu achava interessante nela é aquilo que vocês colocam. Toda vez que eu chegava para visitar, ainda muito piveto, muito pequeno, e perguntava como é que a senhora está. Ela dizia, estou ótima. É isso mesmo. Eu falo sempre isso, estou bem, estou ótima. Nada de negatividade, positividade sempre. Mas o Ruizinho ali, triste, eu disse, ei, meu Deus, me levanta. Não me deixe triste, não é nem cair, não. Porque tem vez que a gente fica, né? Com certeza, não é fácil. Tem vez que a gente fica bem tristinha, mas eu digo, meu Deus, me levanta. E Ele me levanta, cada minuto. A Adriana agora falou a fala da passagem que o Senhor deu para o nosso programa de hoje. Exato. Levanta-te, foi isso que o Senhor disse. Mas eu vou chamar os comerciais, vou parar com essa fala, e nós vamos voltar com essas duas grandes guerreiras, com esse testemunho. Não saia daí, que nós voltamos já já. Assine hoje a Itnet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV. Mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso. O melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular, TV e também computador. Assine já! Itnet Telecom. Muito mais que só a internet. Quando bate aquela fome, seja no almoço ou no jantar, a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina. Todos os dias com uma variedade de pratos executivos, alacarte e até mesmo self-service. E sempre com uma deliciosa sobremesa. Comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina, no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Ou se você preferir, no conforto de sua casa, pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood. No Josefa, o tempero é nordestino, mas o Brasil todo ama o ai! O que é 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 o que hoje, nós vamos continuar a entrevista com essas mulheres que vem aí lutando contra o câncer de mama, como Ana Clécia que já venceu essa guerra, louvado seja Deus, Lidiane hoje nessa luta, também contando vitória hoje, né Lidiane? É sim. Cuidando um pouco mais dessa prevenção, desse cuidado com o câncer de mama e esse mês é todo dedicado a essa despertar nas pessoas, esse cuidado. Falando em despertar, vocês descobriram por acaso ou vocês tinham o costume de fazer a prevenção, de fazer os exames periodicamente certinho, como é isso na rotina de vocês, como foi isso na rotina de vocês, na descoberta, né? Muitas vezes eu percebo só tomando também a palavra que a partir das mulheres, quando eu fico olhando os testemunhos diz assim, ah não eu achava que era algo desnecessário algo que não fazia parte do rol da minha vida, né? Porque a gente sempre imagina que essas situações acontecem na casa do vizinho com outras pessoas e quando é conosco, a gente diz assim mas como é importante e como vocês assim fizeram essa experiência a dizer assim eu tenho câncer eu tenho câncer de mama como descobriram? Como foi essa reação? então posso começar, né? pode então eu costumo fazer exames em ano e ano só que teve um ano que me pegou covid aí eu me deixei um pouquinho do meu lado foi cuidar de minha mãe que foi minha mãe minha mão aí quando foi no outro ano foi no ano passado foi quando eu fui fazer o exame quando eu senti o caroço como perguntado com vocês aí foi nesse exame que eu fiz que o doutor Alisson Lugo disse eu vou fazer o pulsão caso esse líquido desaparecer não é nada se não desaparecer tem que fazer uma biópsia para saber qual tipo do câncer é ou, desculpa qual tipo do caroço né? a biópsia para saber o que está acontecendo que alguma coisa é que não é certo aí foi quando eu fiz a biópsia pedi até com urgência aí eu achei um pouco estranho porque exame urgente mas para mim não é normal alguma coisa ela tem ali eu disse meu Deus entregue nas tuas mãos seja feita a tua vontade na hora eu desesperei chorei mas deixei eles na mãozinha que ele cuida de tudo né? aí foi quando ele recebeu a biópsia ele disse pode vir segunda fecha-feira que a biópsia já está pronta fui mostrar na segunda quando cheguei lá fui com o meu esposo ele abriu os exames aí deu infelizmente deu câncer de mama na hora eu cavei um buraco queria me enterrar ali mesmo aí que eu só fiz chorar eu nem entendi nada do que o médico falou só que meu marido foi comigo aí foi quando ele disse olha na quinta-feira eu quero ver uma clínica onde eu atendi em Aracaju para você poder fazer o tipo de biópsia para saber qual tipo de câncer é esse que apareceu em você foi, fiz ele disse olha é agressivo é bom você procurar um oncologista com urgência porque câncer ou do câncer grave aí eu disse tá bom se puder hoje mesmo procurar um oncologista ou no cirurgia ou no UZ procure está bom eu fui no cirurgia quando eu cheguei lá não tinha vaga coisa de SUS né sim aí eu fui lá não tinha vaga cheguei lá chorei implorei mas se não não tem vaga só tem vaga para aqui daqui a um mês eu entrei em desespero aí foi quando Deus envia a nossa vida eu sou internamente graças às duas pessoas que Deus enviou na minha vida que é Luciana e Lucimar foi um dos meus anjos aí meu marido conhece ela e falou Luciana você não insiste com isso porque você para o dever conseguir o mais rápido possível a consulta de minha filha só está gaguejando desculpa aí ela disse pronto vou provar o que eu consigo fazer aí ela foi conseguiu quando estou na casa da minha tia que me tem morar próximo ao cirurgia minha tia me liga é do cirurgia pode vir para sua consulta amanhã aí foi quando começou todo ligeiro Deus enviou anjos fui para a consulta ele mandou fazer a biópsia particular porque ia fazer pelo suído as condições faça particular porque eu quero saber se o resultado foi possível hoje aí eu fui fiz e graças a Deus foi tudo ligeiro para mim então você tinha o costume de anualmente fazer os exames isso dessa vez que você deu um espaço maior foi porque eu fui para a minha mãe que minha mãe ficou doente ficou entrando com covid aí eu estava sem cabeça para me preocupar comigo minha professora era minha mãe primeiro lugar a importância de manter essa frequência na classe você também tinha o costume de fazer exame anualmente nunca tinha feito e aí com muito trabalho na correria totalmente diferente o líder de você médico para mim pouco eu vou só no caso de urgência urgência mesmo e aí eu comecei a sentir uma dor no braço e senti que tinha um caroço mas muito sem tempo trabalhando festas e festas não vai passar passava dois dias a dor aliviava depois voltava e no dia 11 de junho aí estava uma dor insuportável já e eu sentia realmente o caroço grande ele tinha seis centímetros e eu disse não agora eu não estou aguentando mais e fui para o médico dia 13 de junho aqui feriado só que era caju não né e foi nesse dia que minha mãe passou mal no caso né foi um dia de muita turbulência né mas assim como eu já falei muito diferente de Lidy não ia para médico mas assim quando foi descoberto foi eu digo que é Deus mesmo na minha vida porque era para tá pelos centímetros que o caroço tinha né mas também bem diferente eu já sabia quando eu fui que sentia o caroço e disse coisa boa não é né então eu já sabia já fui ciente do que era quando o médico pediu biópsia tudo que deu até eu falava com ele pelo whatsapp pode falar doutor aqui pelo whatsapp mesmo ele disse não eu quero que você venha no consultório tá tá bom me fazer e aí em Aracaju só para falar que eu tenho já diga vamos marcar uma consulta para já ver o procedimento ele disse não eu preciso falar com você e aí quando eu cheguei lá ele começou a explicar eu falei eu não entendo nada também não quero entender eu só quero que o senhor proceda o que é que eu vou fazer perfeito você tá entendendo o que você tem eu disse não nem quero entender eu nem quero entender eu vou me fazer de leiga para eu não colocar isso na minha mente mas eu quero que o senhor me dê a solução o que for para eu fazer vai ser feito e aí ele me encaminhou para o oncologista e começou todo o meu tratamento muito bem estávamos aqui nos bastidores estávamos conversando né como vocês conseguiram né porque tanto uma quanto a outra tinha os pais que também estavam doentes enquanto vocês também estavam descobrindo estavam doentes né e como vocês conseguiram conciliar esses fatos né porque eu descobri que tem um câncer já é uma explosão é tirar o chão que nós estamos pisando e vocês tem que ter forças para cuidar daqueles que vocês amavam também né e como foi vocês tentaram como foi que vocês conseguiram né conciliar né o tratamento de vocês o tratamento com os pais de vocês e seguir a vida eu acho que foi Deus só pode porque quando eu estava terminando o tratamento meu pai foi mostrar a biópsia dele ao médico quando eu cheguei em casa para visitar para saber de hoje tarde minha mãe disse está com câncer aí eu daqui a momento eu não quis mostrar a testes para ele porque eu não podia mostrar ele tinha que ser forte para ele e o teu pai sabia que você estava no tratamento processo de câncer estava e eu disse meu Deus e agora me dê força porque eu não quero ver que ele estou abalada por ele não quero ver que eu estou forte mostra força para ele aí eu ia dar apoio a ele dava aviço a ele que eu sou bem carinhosa com meus pais dava aviço pai não vai passar isso é uma fase não pense negativo não faça como eu estou sendo forte eu dizia bem assim para ele você é um exemplo bem claro e vivo para ele está bom você é igual a você sempre todo dia eu passava lá para ver ele mas quando eu chegava em casa eu desabava de choro porque eu vi aquela situação ele triste era dor por cima de dor porque só ele só passava as dores dele quando começou a químio e demorou um pouquinho começar a químio dele aí eu cheguei com essa desabarra de choro porque eu vi ele triste sem dormir minha mãe preocupada também com ele com a minha saúde com a minha mãe mas eu chegava no meu cantinho de oração e dizia meu Deus você que você não quer o mal para mim porque meus pais saíram por muita turbulência já na vida deles já perdeu um filho já perdeu três vezes enchente perdeu tudo enchente minha mãe pegou covid e já teve uma vez sem minha mãe você faz tudo isso para minha família porque minha família tem que sofrer tanto eu me pergunto você quer não vai perguntar o porquê ele sabe qual é melhor para a gente mas eu perguntava muito isso é pecado mas eu perguntava muito mas eu chegava e disse meu Deus sei que você não quer o mal para mim mas me dê força para enfrentar meus obstáculos que eu vou passar porque é difícil é difícil e me dê força para ajudar também o meu pai e dê muita fé a ele porque a fé que eu não tinha mas Deus me deu muita fé porque eu mostrei a ele mas minha fé para ele para o meu pai e eu vejo assim quando vocês comentam como descobriram a força que tiveram que ter não era uma escolha tem que ter tem que se lançar e a gente eu sempre por acompanhar muitas pessoas e ter este diálogo com elas a gente sempre passa pela situação descobrir que eu tenho um câncer descobrir que eu tenho uma enfermidade descobrir que eu tenho uma doença o primeiro pensamento que vem na nossa mente é o fim a gente não pensa olha vai ter um tratamento tem um caminho que eu ainda posso lutar ainda existem meios para que eu possa sair dessa situação que eu me encontro mas como vocês testemunham para nós o pensamento acabou quando vocês eu creio que Deus se utilizou até mesmo dos pais de vocês com a enfermidade dos pais de vocês para mostrar para vocês olha sejam fortes tem que como a gente falou tem que levantar não só por mim mas por aqueles que eu amo que eu não quero que caiam comigo mas que eu possa me erguer com eles eu nunca percebi que eu tenha essa força que Deus me deu até já me surpreendo comigo mesma é é como foi a resposta de Ana Clássia né Ana Clássia como foi que você enfrentou tudo isso Ana Clássia não sei não sei de onde saiu a força de onde saiu eu sei né que foi de Deus realmente mas quando essa força chegou quando esse levanta de Deus chegou para mim eu não eu estava surda né porque eu não escutei mas ele me levantou assim mesmo sim ele só me levou claro então se se ah o que você passou durante esse período o sofrimento não lembro não tem nada que diga é que que me fez sofrer naquele tempo eu tinha muito eu tenho muito medo de agulha né e a minha químio foi toda pela veia né não botei catete eu não sei lide né foi pela veia também e todas as vezes que chegavam lá era a furada né e eu já ia com meu texto na mão meu Deus que vá na primeira que vá na primeira e tanto rezava por mim como também rezava pelos outros que estavam porque tinha gente lá em situações piores que a minha né do que a nossa e o vizinho e o vizinho né que são várias cadeiras próximas e aí quando não antes de colocar o meu já estava furando o outro e o meu Deus que fure logo que fure logo porque assim a gente já estava naquela toda ansiedade já estava sofrendo pelo outro pelo outro né e já pedindo também pelo outro para aliviar a dor do outro idosas né então não tinha na ala da gente as crianças mas a gente tinha o contato com as crianças passando pelos corredores e quando eu vi uma criança com um sorriso na orelha eu digo meu Deus eu não posso reclamar não uma mulher desse tamanho não eu vou seguir eu vou seguir ela está seguindo desse tamanho eu não vou seguir desse tamanho então muitas histórias histórias de vida no no Uzi né e na cirurgia que eu passei pelos dois então histórias de vidas assim que realmente eu precisava estar lá para sentir o outro para entender o outro né para ver que Lidy falou do SUS mas realmente eu não tenho o que falar todas as vezes cheguei tratada do mesmo jeito porque eu fiz ainda duas quimio particular foi o início que meu marido não queria que eu fosse puse tá sai depois corto então ainda fiz né então eu vi que era a mesma coisa era sentar numa cadeira colocar a mesma medicação e depois ir embora certo só fiquei apavorada porque eu não aguentava ver uma cadeira azul porque as cadeiras do US eram todas azuis e eu fiquei com aquilo na mente era só a cadeira azul eu fiquei na mente que vir e mexe retratava você isso eu lembrava o local mas fora isso se perguntar o que foi que passou dores não nada meu tratamento foi levado realmente por Deus eu vi que há muita semelhança nas histórias nós falamos aqui na passagem bíblica da história de Jário e quando Jesus disse a filha de Jário levanta-te todas as duas repetiram essa mesma fala o Senhor faz isso até hoje as histórias se repetem e os milagres acontecem até hoje então me chamaram muito me chamou muita atenção aí é um momento de muita agonia em momentos difíceis porque a gente sabe que para enfrentar o que vocês duas enfrentaram muitas dificuldades foram enfrentadas com a força que cada um aí deixou muito claro que foi de Deus a Ana Clécia relata até nem sei né Ana Clécia porque é uma força que é extraordinária né e em momentos muito difíceis vocês disseram ouviram a voz e mesmo quando não ouviu mas foi levantada foi erguida pelo próprio Jesus então assim ficou muito claro aí no testemunho de vocês quanto foi viva a presença de Deus e quanto isso foi fundamental vocês poderiam estar falando aí qual foi o remédio ideal qual foi se foi o sujo se foi o particular o que foi que resolveu não em toda fala de vocês foi Deus me levantou Deus me levantou Deus me ergueu porque uma história que durante um câncer momento tão difícil da vida enfrentar também dificuldade com os pais a perda de pais o sofrimento do câncer também com seu pai na nossa humanidade a gente sabe que seriam histórias que nos nossa nos deixaria desesperados mas vocês enfrentaram estão aí hoje testemunhando convencedoras e eu tenho certeza do quanto vocês serão testemunhos na vida de muitos outros eu conheço um pouco mais a Anaclésia há alguns anos acompanhei esse processo né Anaclésia e vejo quanto ela é testemunho hoje de lá pra cá na vida de tantas pessoas o quanto contribui e ajuda aí o quanto foi obediente seguiu esse chamado como os escolhidos lá na casa de Jário vocês também foram escolhidas escolhidas pra viver vencer e testemunhar que é a missão de vocês hoje Lidiane passando agora por esse processo agora começa essa história o momento da vitória a tempestade passa a vitória Jesus acalma a tempestade e agora você vai ser testemunho na vida de tantas outras e nós sabemos esse mês né dessa cuidar dessa prevenção despertar no coração de todas as mulheres que estão assistindo aqui o cuidado fazer o exame não ter medo né meninas Anaclésia disse que não fazia exame periodicamente Lidiane já tinha um pouquinho mais de hábito de estar sempre fazendo os exames e você aí de casa né quem aí tem muitos anos que foi ao médico e se preocupou em cuidar daquilo que né eu digo sempre se você está vendo essa entrevista você está assistindo provavelmente é o próprio senhor vai se cuidar se preocupe eu tenho certeza e vocês que viveram isso que se sentiram na pele que são grandes testemunhos acho que vocês podem deixar uma mensagem aí para todas as pessoas que estão vivendo casos assim como esse ou parecidos porque eu digo sempre às vezes a doença muda de nome mas o sofrimento o nosso é sempre o maior é sempre o que mais dói independente de qual seja a enfermidade que você venha vivendo mas deixa aí uma mensagem para estas pessoas que precisam tanto da força que vocês tiveram então em primeiro lugar não façam o que eu fiz né vocês procurem realmente o médico periodicamente mesmo procurando esse médico não é que vá acontecer que você não vai ter né isso está no decorrer da sua vida de ter ou não ter do histórico da sua família do seu corpo humano né então independente disso aí faça os exames e como tem uma frase né faça por onde que eu te ajudarei então você siga na medicação no seu médico mas não perca a visão no céu não perca a visão em Deus amém muito bem você Lidiane então faça os exames anualmente se ame se cuide porque porque a vida é bela aproveite cada vida vive intensamente desfrute de tudo ama a família os amigos e não tem problema aí assim se ame se cuide porque a vida é bela amém é isso aí é isso aí é com essa emoção porque a gente sabe que os corações batem mais forte um coração muito emocionado mas é uma emoção de vitória a vitória de Jesus na vida de cada um deles e que você aí de casa também como ela falou se cuide mas não deixe o principal que foi o testemunho delas o próprio Deus a força de Deus na vida de cada uma delas que se você estiver aí passando por um momento difícil use a força que elas usaram a força de Deus nós vamos chamar para os comerciais nós não queríamos nos despedir de vocês porque a entrevista é uma entrevista cheia de amor e emoção é mais uma vez o senhor mostra que o amor vence a dor mesmo mas nós vamos nos despedir e agradecer imensamente pela participação de vocês nós sabemos da grandeza que será o testemunho de vocês nesse quadro Mistérios de Fé na vida de tantos outros muito, muito, muito obrigada a participação de vocês espero que vocês gostem com certeza será uma entrevista de muita unção e de muito testemunho na vida de todos nós vamos chamar os nossos comerciais mas não sai daí que nós voltamos já assine hoje a ItNet e curta os melhores canais, filmes e séries do catálogo da ItTV mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso o melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular TV e também computador assine já ItNet Telecom muito mais que só a internet quando bate aquela fome seja no almoço ou no jantar a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina todos os dias com uma variedade de pratos executivos à la carte e até mesmo self-service e sempre com uma deliciosa sobremesa comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina no Shopping Peixoto em Itabaiana ou se você preferir no conforto de sua casa pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood no Josefa o tempero é nordestino mas o Brasil todo ama o ai estamos de volta e agora nós vamos para o nosso quadro programação semanal nós estamos para o mês de outubro com uma programação muito especial dia 14 e 15 aqui em Itabaiana no colégio Murilo Braga vai acontecer o retiro do Resgata-me um retiro de cura e libertação que vale muito a pena participar vamos deixar aqui embaixo as informações para você que tem interesse de participar dia 22 de outubro no Shopping Peixoto também aqui em Itabaiana nós vamos ter um encontro para elas só com as mulheres eu, Wenya Barros e Sandra Tartari que vem de Presidente Prudente para estar juntos conosco nesse grande encontro de mulheres restauradas pela fé e dia 28 de outubro vai acontecer também um retiro do silêncio também só para as mulheres lá na Igreja Jesus Ressuscitado em Aracaju todas as informações estarão aqui na telinha e você não deixe de participar que essa programação está muito especial e nós chegamos ao fim de mais um programa O Amor Vence a Dor é sim triste chegar ao fim de mais um programa mas louvado seja Deus que a próxima semana às 21 horas na segunda-feira estaremos aqui juntinhos e você não pode deixar de estar conosco muito obrigado pela audiência de vocês pela participação de vocês e até a próxima semana se Deus quiser Assine hoje a ItNet e curta os melhores canais filmes e séries do catálogo da ItTV mais de 100 canais e streaming de filmes por um preço que cabe no seu bolso o melhor de tudo é que você pode acompanhar do seu celular TV e também computador Assine já ItNet Telecom muito mais que só internet quando bate aquela fome seja no almoço ou no jantar a gente já sabe que o lugar certo é aqui no restaurante Josefa Nordestina todos os dias com uma variedade de pratos executivos à la carte e até mesmo self-service e sempre com uma deliciosa sobremesa comida boa de verdade é aqui no Josefa Nordestina no Shopping Peixoto em Itabaiana ou se você preferir no conforto de sua casa pedindo pelo WhatsApp ou pelos aplicativos Quero Delivery e iFood no Josefa o tempero é meu destino mas o Brasil todo ama o ai e aí e aí e aí